Fala pessoal, como é que vocês estão? Pessoal, deixa eu já falar aqui, porque eu fui diagnosticado com uma desgraça, um problema, uma merda aqui, que se chama coprolalia. Eu falei, cara, isso aqui está estranho, fui no psicólogo, aí eu falei, cara, que merda é essa? Porra, eu falei assim, Maurício, você tem coprolalia, eu falei, porra, é essa, caralho? É esse negócio mesmo, você fica xingando, xingando e sai xingando. Eu falei, porra, então está explicado, velho, porque olha essa desgraça aqui, tem como, velho? Mas, ó, quando chega um aluno novo, eu até me controlo, eu tenho coprolalia, mas não sou louco. Aí tá, mas vai criando uma intimidade, o cara já vem com uma ficha louca de treino, eu falo assim, ó, esta merda aqui, é isso daqui, pode fazer que não vai resolver porra nenhuma. Que é isso daqui? Que me mandaram lá no Instagram, se tu tiver direitinho aqui, meu Instagram está aqui, veja esta merda primeiro, depois vai lá e me segue, porque lá eu recebo esses vídeos aqui, que o Zezinho vai filtrando e me mandando. Zezinho é o editor do canal, esqueleto morto morreu de trebolona, 10 gramas por semana, está aqui. Aí é o seguinte, pessoal, isso aqui não existe desgraça, não tem fundamento biomecânico para fazer esta merda, cara, talvez, pessoal, olha que bosta, velho, está vendo isso daqui, ó, ó, está vendo isso daqui, pés mais, vamos ver se o rapaz, pés mais abertos, os adutores. Talvez, pessoal, uma ênfase, estamos falando de ênfase, talvez uma ênfase nos extremos, ah, eu estou com o pé fechado, desgraça, vou abrir bem, olha só, e vai acionar um pouco mais os adutores. Talvez, faz sentido biomecanicamente falando, talvez isso, velho, mas guarda uma coisa na cabeça, desgraça, uma coisa é você acionar, ativar, outra coisa é hipertrofiar, você abrir, abrir as pernas, arreganhar. Ah, cara, custa você sentar no... quanto que custa um leg press, velho? 10 mil reais, um bom, 10, 15 pau, velho? Por que você tem que inventar moda, velho? Não custa... é difícil sentar e empurrar, velho? Não, você não consegue sentar e empurrar, né? Você tem que... não, é ver, gastar tempo, aliás, né? Perder tempo pensando, ó, agora vou pôr o pé aqui para trabalhar aqui. Se você queria afastar os pés achando que vai hipertrofiar os adutores, velho, senta e relaxa, que essa merda não vai acontecer nunca. Mas aí é que tá, velho. Aí... Já deixou o seu like aqui, compartilhou essa desgraça para quem fica inventando moda? Dá seu like. Clica no sininho, porque o Zezinho é o editor do canal, nem ele sabe como é que funciona isso daqui. Ele tem informante no Yutoba, nem ele sabe. Então clica no sininho para garantir que você vai ter esses conteúdos e, cara, compartilha essa merda, com quem precisa ouvir essa merda. Aí é que tá. Aí é que tá. Ah, mas eu tava... olha só. Puta que pariu. Aí eu tava assim, olha só. Eu tava assim, com os pés lá em cima, pus, mas... E senti mais, senti mais. O desgraça, tudo que você faz de diferente, você vai sentir mais. Quem aí é personal trainer, professor de mostração, quer arrasar com o seu aluno, quer arrasar. Chega um aluno novo, o cara tá fazendo uma desgraça, uma filha de treino. Aí você vai... aí você vê o que ele tá fazendo. Cara, faz tudo ao contrário. O exercício que ele termina, começa. Aí você põe uma técnica de intensificação. Aí você troca uma pegada. Ele vai falar assim, nossa, senti pra cacete. Você é o cara. Não. Você fez uma coisa diferente, velho. Não é isso que traz resultado. Isso aí é um negócio que, pô... Senti por bosta. Grande merda, velho. Então é o seguinte. Talvez os extremos, nesse caso, agora, pé pra cima. E o pé pra baixo, você pode ferrar o teu tornozelo. Se você não tem flexibilidade de tornozelo pra ficar nessa brincadeira de empurrar a ponta. Você tá até empurrando com a ponta do pé, né? Desgraça, velho. Desgraça. É por isso também que eu criei o Ganha Força Pé de Banha, que lá tem dieta, treino e postura. Mais de 3 mil alunos blindados contra a enganação. O que mais que falta resolver aqui, velho? Mano, você vê um leg press, velho? Só senta e empurra. Segurança. Pés na largura dos ombros. Um pouquinho rodado pra fora. Pra fora, joelho separado. Pronto. É isso, velho. Ah, vou fazer pra sempre isso? Vai! Pra sempre! O que mais, Zezinho? É só isso mesmo, né? Tá bom, vamos... Vamos aí. Você até podia voltar de treinar.